E tem mais devotos aí perto do senhor, padre? Temos mais devotos aqui do meu lado hoje, vamos conhecê-los. Qual é o nome da senhora? Ilda Delfina de Freitas. Dona Ilda, e a senhora veio de onde? De Santa Vitória, Minas Gerais. Minas Gerais, povo bom, povo de Minas Gerais é povo bom. Temos muitos devotos de Minas Gerais aqui, todo dia a gente tá tropeçando em Mineira aqui no santuário. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E Dona Ilda, é a primeira experiência no santuário? Não, é a segunda vez. A segunda vez. A senhora veio hoje pedir e agradecer? Te agradecer e dar uma contribuição que eu já dei ali no... A senhora tem gostado da experiência de estar aqui pela segunda vez? Sim, muita, muita experiência, boa. Já recebeu alguma graça do Pai Eterno que ele concedeu pra senhora? Já, vim agradecer outra que eu recebi já. Ah, então conta pra gente. É que eu tava pra fazer uma cirurgia de coração, e o médico falou que o recurso era só a mesma cirurgia. Aí eu estive pra São Paulo, fui pra outros exames, achando que ia... Aí o médico falou que tinha que fazer a cirurgia. Aí eu fiquei muito contrariada com o negócio que é fazer a cirurgia. Falei, eu sou muito idosa, eu não vou dar conta mais de fazer essa cirurgia. Então pedi ao Divino Pai Eterno que me acondesse, olhasse por mim e tirasse essas coisas todas que eu pudesse salvar dessa cirurgia. Eu fui bem, que agora já tô bem, e não foi preciso fazer a cirurgia. Que benção. E ainda por cima veio agradecer essa graça. Eu tinha vindo agradecer uma e agora vim agradecer outra. Vim agradecer uma e agora vim agradecer a outra. E a outra graça? A outra foi da problema de coluna que eu tive, sabe, tinha caído e tinha machucado. Fiz aquela... Tava andando só no andador, fiz uma tensão de vir aqui agradecer. Vim ao Pai Eterno que me ajudasse. E a senhora tá sendo... Sou boa. E a senhora tá sendo fiel ao Pai Eterno, até mesmo vindo aqui pra poder agradecer. Assisto a missa das nove horas da manhã e as novenas de todos os dias. E põe água benta, tomo água benta, passa água benta em mim. Tenho muito agradecimento ao Divino Pai Eterno. Dona Hilda, então pro devoto que tá nos assistindo, nós podemos dizer que ele pode confiar e ter fé que o Pai Eterno nos dá a graça que a gente precisa. Isso mesmo, tem sim. Ele pode confiar no Divino Pai Eterno que dá as graças recebidas a gente. Amém. E Dona Hilda, a senhora não veio sozinha não, né? Minha sobrinha e meu sobrinho. Sobrinha e sobrinha, vamos deixar eles se apresentarem. A senhora, como se chama? Célia Menezes, Maria Célia Menezes. Dona Maria Célia Menezes, a senhora também veio da mesma cidade que a Dona Hilda? Não, eu sou de lá, mas eu moro em Goiânia já há algum tempo. Ah, então tem uma parte da família da senhora que mora aqui, Dona Hilda. Tem, muitas. Os irmãos dela, os irmãos dela moram aqui. Então a senhora já deve ser frequente aqui no santuário? Sim, nós somos frequentes aqui no santuário. E veio trazer a tia? Ah, com certeza. A gente precisa muito dessa graça aqui. Esse santuário é uma coisa maravilhosa que nós temos aqui em Goiás e a gente é prima por isso. E todos que vêm a gente faz questão de trazer aqui no santuário. Que benção, então a senhora é canal de graça na vida de muitas pessoas. Quando algum familiar de longe vem, a senhora trata logo de trazer aqui na casa do pai. Muito, com certeza. E o senhor, como é que é o nome do senhor? É Wellington Menezes. Seu Wellington, o senhor também é aqui de Goiânia? Sou, sou de Goiânia. O senhor é companheiro da dona, a esposa. Acompanha muito a esposa aqui na casa do pai? Sempre que a gente vem. E qual que é a sensação do senhor cada vez que vem aqui, mesmo que já tenham sido muitas? Aquela sensação de tranquilidade e a sensação de dever cumprido e poder agradecer ao nosso pai pelas benências, pelas todas as graças que ele nos concede. E são muitas as graças que o senhor já alcançou na sua vida pela fé no Pai Eterno? Ah, inúmeras. São incontáveis. Tem algum especial que o senhor gostaria de contar pra gente? Nós tivemos uma graça que foi o nosso neto, com 11 meses de idade, ele teve um AVC, caso raríssimo na literatura médica. E todo mundo rezando, pedindo pra ele. E os médicos não sabiam o porquê que era. Depois de quatro dias de pedidos, de orações, ele simplesmente melhorou. Não teve nada assim, não teve o que fazer fisioterapia, não teve nada. Do jeito que veio, foi embora. O senhor tem certeza que foi o Pai Eterno, né? Temos certeza que foi a graça divina e o Espírito Santo, com seus santos anjos, os santos que intercederam por ele. Porque é inexplicável, a literatura médica não tem explicação. Então, mais um motivo pra agradecer ao Pai Eterno, mesmo que o senhor tenha vindo aqui pra trazer a companheira e também a Dona Ilda. Mas sempre que vem, a oportunidade é pra agradecer tudo que já recebeu do Pai Eterno. É lógico, isso aqui é agradecimento ao Pai Eterno, a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, à nossa Mãe, Nossa Senhora. É diário, né? Lá de longe, ela fez uma promessa que a gente devia trazê-lo aqui vestido de anjo. É vestido de anjo. E nós fizemos. Assim que ele melhorou, né, o Eterno, nós viemos aqui com ele vestido de anjo. Aí ele achou uma maravilha vestido de anjo, não queria tirar a roupa. E foi muito... cumprimos a promessa que ela fez. Tem quanto tempo que vocês trouxeram ele aqui? Tem... oito anos. E quantos anos ele tinha na época? Ele teve o ABC com onze meses, com um ano e pouco, a gente trouxe um ano e meio, a gente trouxe ele aqui. Hoje ele deve ter quase dez anos, então? Nove anos. Nove anos, então, nove anos. E desde então ele também tem frequentado o santuário? Ele vem conosco de vez em quando, sabe? As crianças a gente traz de vez em quando também. E a nossa paróquia lá em Goiânia, né? Que é Sagrados Estígnios e Santo Expedito. Que bênção, que bênção. Ter toda... Ter uma família aqui reunida. Vocês mostrando pra gente esse testemunho bonito de fé no Divino Pai Eterno. Então...